Olá, nesse vídeo eu vou ensinar como excluir camada. É no Photoshop, não sabe o que são camadas, como trabalhar com as camadas? Eu vou deixar o card que está surgindo no canto de tela contendo esse vídeo. É importante saber trabalhar com as camadas, pois no Photoshop utiliza e muito camada. Vamos lá, eu vou na camada, eu tenho a minha camada, então basta selecionar, então basta dar um clique na camada, eu tenho a camada aqui, plano de fundo e a camada 1. Então basta dar um clique, selecionou e para excluir, basta vir aqui nesse ícone da lixeira, dar um clique, exibiu essa mensagem, excluir camada, camada 1, sim. E a camada, ela foi excluída. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo.